Eu gosto de brincar, mas tudo é tão sério Eu gosto de andar pelas ruas sem mistério Mas não dá pra ser assim, papai e mamãe falaram pra mim Queria não olhar com tanta desconfiança Queria muito crescer só com as boas lembranças Mas no quarto a vida me trancou Vou gritar bem alto, alguém me escute por favor Aqui quem canta é uma criança É que eu não sei me defender Respeita em mim a inocência Só assim o mundo poderá crescer Aqui quem canta é uma criança É que eu não sei me defender Respeita em mim a inocência Só assim o mundo poderá crescer Será que não estão vendo? Será que não percebem? Será que nunca muda? Eu não sei disfarçar O meu choro é de verdade Vem Senhor cuidar de mim Nesse mundo de maldade Tenho medo de sorrir Mas vou tentar mesmo assim Queria não olhar com tanta desconfiança Queria muito crescer só com as boas lembranças Mas no quarto a vida me trancou Vou gritar bem alto, alguém me escute por favor Aqui quem canta é uma criança É que eu não sei me defender Respeita em mim a inocência Só assim o mundo poderá crescer Só assim o mundo poderá crescer Aqui quem canta é uma criança É que eu não sei me defender Respeita em mim a inocência Só assim o mundo poderá crescer Só assim o mundo poderá crescer